A ihan uma sanuloresin inclui uma lição e a aldeia Maukale, Suku Gariwai, município Baukau. Segunda-feira nem mais ou menos horas do Sanuloresin Rua Meudia. A ihan uma sanuloresin inclui uma lição balum e a aldeia Maukale, Suku Gariwai, posto Baukau Vila. Resulta se são uma larga que consegue salva. A vitima anteteng, a ihan uma lição, tamba sira la ia fatin. De repente a isormacaz, no molok sira to ia fatin acontecimento, sasã sira ia uma larga que consegue salva. A vitima Francisco Luizahe no Ana Maria hateteng, iha acontecimento sasang uma larga no sasang lulik ia uma lição a ihan hoto. A lulik toda é uma luta, mas o sasang lulik está fazendo a luta. O sasang lulik está fazendo a luta, mas o sasang lulik está fazendo a luta. A equipe de bombeiros, Antonio da Costa, está aqui. A equipe de bombeiros, a informação da aldeia, está aqui. A equipe de torcedores, a fazer um acontecimento, em minuto de 05.05, está aqui. Mas se não tiver uma pergunta, não conseguiu salvar. A equipe de bombeiros, a pessoas, que estão ficando готовas. Obrigado. 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 A informação do jornalista RTTL diz que o acontecimento desconfiou que uma comunidade está em estragos. Manuel Alves, RTTL.